O Reino de Deus Gratidão ao Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um. Sou da Assembleia de Deus, Glória a Deus, Assembleia de Deus, que Deus abençoe cada um aqui, que Ele possa falar o seu coração, possa se manifestar. Vamos compreender o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com essa palavra. É muito bom você estar esclarecido do que é o Evangelho. Compreenda o que é as coisas de Deus, que sua fé ficará maior, a sua firmeza com Deus ficará maior, certo? Ninguém vai te enganar, ninguém vai te extorquir, ninguém vai brincar com sua fé, entendeu? Compreenda as coisas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 17, do Evangelho segundo Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, versículo 20, 17 e 20, que quis acompanhar com a sua Bíblia. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eilho aqui ou eilho ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E de vusão, eilho aqui ou eilho ali, não vades, e nem os cigais, porque como o relâmpago ilumina, desde uma extremidade do interior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E de mesma sorte, os que estiver no campo não voltem para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvar-se-á. Que palavra tremenda essa aqui. Dá vontade de pregar. Chega. Chega.